Se você hoje está sofrendo e tudo isso não entende, não, o que está acontecendo? Em sua vida não há mais razão de acreditar nos teus sonhos, tirarão de ti tua esperança. Se sente frapo e abatido, levante-se agora, tu és um escolhido, mas o Senhor hoje te diz, te põe de pé, assim como ele falou a Josué, não temas, estou contigo, ser forte e corajoso, ninguém te resistirá. Mas o Senhor hoje te diz, te põe de pé, assim como ele falou a Josué, não temas, mas não estou contigo, ser forte e corajoso, ninguém te resistirá. Pois onde colocar a planta dos teus pés, eu te darei, como disse a Moisés, então te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé, então te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé. Mas o Senhor hoje te diz, te põe de pé, assim como ele falou a Josué, não temas, mas estou contigo, ser forte e corajoso, estou contigo, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ninguém te resistirá. Mas o Senhor hoje te diz, te põe de pé, assim como ele falou a Josué, não temas, não temas, não, estou contigo, ser forte e corajoso, ninguém te resistirá. Pois onde colocar a planta dos teus pés, eu te darei, como disse a Moisés, Pois onde colocar a planta dos teus pés, eu te darei, como disse a Moisés. Oh, 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 oh Obrigado.